Boa noite meus amigos de Uruçuí, estou aqui na Avenida José Cavalcante, onde vai ser realizada a urofolia. Estou aqui com o Coronel Feitosa, Dr. Wagner, Dr. Célio. Vamos falar aqui a respeito da urofolia e da segurança da urofolia desse ano. Eu vou passar para o Coronel Feitosa, em seguida ele passa para o Dr. Wagner e em seguida para o Dr. Célio. Boa noite, Coronel Feitosa. Boa noite, Fernandes. Boa noite a toda a rede de comunicação. Cobra choca, não é? Na verdade, nessa urofolia nós vamos ter um diferencial. Nós aumentamos em muito o efetivo presente de reforço. Então, quero conclamar a comunidade a brincar de maneira ordeira, a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil. Tem um reforço muito melhorado nesse período. Chegamos hoje, apresentamos hoje aqui o lançamento do policiamento da urofolia. Esperamos que transcorra tudo dentro da tranquilidade, como tem que ser. Se depender da Polícia Militar, com todo o empenho, com toda a dedicação que vamos ter na aplicação do policiamento, a urofolia não vai ter intercorrências. Porque nós vamos ter uma grande quantidade de policiais militares presentes, tanto fardados como apaisanos, fazendo um trabalho de levantamento, de policiamento preventivo, abordando com o policiamento periférico motorizado, com motocicletas e piaturas, de forma que a gente espera realmente, com todo esse empenho do governo do Estado, através do nosso governador Rafael Faltelli, do secretário de Segurança, Chico Lucas, em parceria com o nosso comandante-geral, Coronel Cheiva, bem como aqui a parceria importante com o município, através do senhor prefeito, doutor Wagner, no apoio ao nosso policiamento, bem como o delegado Célio, do DPI, diretor de Polícia Interior, da Polícia Civil, que está presente aqui também, contribuindo com esse evento, para a sua segurança se tornar ainda mais eficaz. Vamos ouvir agora o nosso prefeito de Uruçuí, doutor Wagner. Boa tarde a todos os ouvintes e os seguidores do nosso repórter Cobra Choca. Realmente, aqui nós estamos fazendo a sétima Urufulia, e eu estou vendo e verificando que essa vai ser a Urufulia mais animada que o povo está tendo, está querendo, o povo está se manifestando, vai ter muita gente. Aqui é a perspectiva que nós vamos receber uns 5 mil foliões das cidades vizinhas. Então, o que mais importante que deveríamos ter aqui era a segurança pública. E agora nós estamos vendo, como nunca vimos em Urufulias anteriores, um aparato policial muito importante, preparado, que irá dar garantia e dar segurança a todos esses foliões. Nós temos aqui hoje uma inovação que é como uma secretaria de polícia aqui dentro do evento onde vai ocorrer o negócio. Nós temos aqui uma delegacia de polícia aqui dentro desse evento. Então, é muito importante isso aí. E qualquer coisa que acontecer aqui já vai ser registrado aqui mesmo no momento. Não precisa ir lá para o hospital, não precisa ir para a delegacia fora. Então, isso é muito importante e acredito que os nossos foliões irão obedecer e vão só se divestir, porque aqui a gente vê e faz a festa único e exclusivamente para eles, mas com essa finalidade deles se divestirem. Tá bom? E aqui, como a chocos sabe, todo ano a Urufulia não tem problema nenhum, é só diversão. Tá bom? É isso aí, ouvimos o prefeito da cidade de Uruçuí, doutor Wagner. Agora eu vou passar para o doutor Célio, delegado da Polícia Civil. Ratificar as palavras do coronel Feitorio, do prefeito Wagner, todos os irmanados aqui, todos juntos, unidos, integrados, em prol de uma Urufulia tranquila. Uma Urufulia de paz, em que os foliões brinquem na sua máxima tranquilidade. Esse ano tivemos a inovação do Centro Integrado de Segurança Pública, junto à Secretaria de Segurança, pleiteamos. E a parceria da Prefeitura foi essencial para esse Centro Integrado vir. O pleito do coronel Feitorio junto à Secretaria de Segurança também foi muito importante. E hoje teremos aqui, como o prefeito falou, uma delegacia de polícia. Teremos delegado de polícia aqui, escrivão, agente, perito, médico, para atender a população aqui em Loco, dentro do evento. Então, assim, a gente roga, passa essa mensagem aos foliões que brinquem na mais tranquilidade possível, que a parte da Secretaria de Segurança Pública está sendo feita. E, mais uma vez, agradecemos a parceria do município para que tal estrutura viesse a fazer parte desse brilhante evento que a Urufulia. Doutor Célio, para fechar com chave de ouro, ali tem uma parte ali da Delegacia de Proteção à Mulher? Isso, teremos aqui hoje, especialmente, uma médica, legista aqui, e também temos profissionais do sexo feminino aqui, que estão preparadas, capacitadas, para dar todo o apoio a todo tipo de ocorrência, e, em especial, delícias em que mulheres sejam vítimas. Esse é o Jornal Cobra Choca, a voz do povo de Uruçuí, e eu encerro essa entrevista por aqui, desejando a todos uma feliz Urufulia, três dias de muita festa. Até mais tarde. Cobra Choca, a lente nervosa do município de Uruçuí.